Música Boa tarde, pra você, você não quer ser amigo de todos? Boa tarde, amigo de todos, em minha opinião, não existe nenhum ser humano na face da terra que possa ser. O único amigo de todos é Jeová. Música Música Boa tarde, pra você, o que significa ser servo de Deus? Pra mim, ser servo de Deus é seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente se transformar em criaturas de Deus, né? E seguir os exemplos que a gente deixou aqui na terra. Música Música Mas a mente humana, não sei se teria a concepção de respondê-la, mas pode ser muito mais do que a gente imagina. Ser servo de Deus é amar ao próximo, ser servo de Deus é seguir seus mandamentos, ser servo de Deus é estar de bem com a vida, ser servo de Deus é amar a vida, gostar de viver, amar ao próximo, servir o sábado. Ser servo de Deus é, posso dizer, ser servo de Deus é amigo de todos. Música Boa tarde, o que significa pra você ser amigo de todos? Significa ser feliz e você conquistar cada dia mais uma vitória pra você conseguir um amigo na sua vida. Sem amigo você muitas vezes não é nada. Temos as ações, somos as gravadoras. Chega de Deus e amigos de todos. Venha você também participar do quarto campuri da APS. Sei, certo de Deus e amigos de todos. De 11 a 15 de novembro, que é o que você quer dizer? O que você é o que eu sou? A de mim! O que você é o que você quer dizer? E amigos de todos serenos, é Cristo voltar. E amigos de todos serenos.